A primeira coisa para você realizar um sonho é acordar. Olá galera, aqui quem fala é o Elmo Ramos, nós que estamos aí trabalhando com bodyboard há 18 anos, então seguimos nessa missão, nessa luta de sonhar e de realizar projetos e da última vez com o projeto Eu Sou Radit, conseguimos realmente fazer história do bodyboard brasileiro e fomos 300 pessoas, 300 mecenas que tornaram esse projeto possível e claro, agora estamos seguindo e realizando o sonho, já que parece que para todos nós tivemos um sabor de vitória e vimos que realmente juntos somos fortes. E essas imagens impressionantes que vocês estão vendo aí de plano de fundo, são as imagens do DVD Sobreviver Dois Sonhos, produzido por mim, Elmo Ramos e por da Pimentel, da Resistência Filmes e esse filme já está desde 2010 na gaveta, já participou de festivais internacionais, já fizemos uma turnê pelo Brasil o ano passado, então a aceitação dele foi muito grande e todo mundo querendo comprar esse filme e não conseguimos patrocínio para tornar ele realidade, então aproveitamos realmente o poder do crowdfunding, o poder dessa vaquinha coletiva, a vontade desses amigos todos que se reuniram outra vez para fazer algo pelo bodyboard, algo pelo nosso esporte, algo pelo nosso hobby, pela paixão que a gente tem. Também vamos trazer mais uma edição da Revista Raidit, essa é de número 56, vai ser um especial Big Waves de ondas grandes, então vai ter relatos e fotos incríveis, estamos já preparando material alucinante para esse dezembro. Então essa é a ideia de passarmos um Natal realmente próspero, desejando um feliz ano novo de verdade para a gente, para os bodyboards, para toda essa comunidade, um grande presente em DVD que já estava meio que engavetado e é um épico, acho que é um clássico, o Brasil nunca viu material como esse de produção nacional e mais uma revista, já que todo mundo curtiu pra caramba, essa revista que está nas mãos de vocês agora, que é a capa do Otávio, o nosso especial de 18 anos, então já estamos super motivados para seguir fazendo outro trabalho. Então contamos com vocês, contamos com a força dessa comunidade e vamos pra frente, vamos realizar mais esses sonhos juntos. Vamos nessa! Eu sou o Raidit, agora com o DVD. RENO TÁTADO RENO TÁTADO Obrigado.